Animate. Animações Matemáticas. Animate. 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 Minha mente era uma esponja faminta por conhecimento matemático, e eu não conseguia saciá-la. A vida, no entanto, não foi gentil comigo. Nossa família enfrentava dificuldades financeiras, o que muitas vezes ameaçava meu sonho de continuar os estudos. Houve momentos em que tive que abandonar a escola e dedicar-me a empregos precários para ajudar a sustentar a família. Mas nem mesmo a pobreza conseguiu sufocar minha paixão pela matemática. Enquanto trabalhava em empregos humildes, eu continuava estudando e me aprofundando em teorias matemáticas por conta própria. Eu me tornava obcecado por séries infinitas, frações contínuas e outras áreas desafiadoras da matemática que poucos ousavam explorar. Cada resultado que eu alcançava era como um tesouro descoberto. O ano de 1910 foi um ano crucial em minha vida. Consegui um emprego modesto como funcionário do Departamento de Finanças de Madrais. Mas em meu coração, eu sabia que a matemática era minha verdadeira vocação. Foi quando comecei a escrever minhas descobertas em cadernos e papéis soltos, como se estivesse gravando o conhecimento para a posteridade. O destino me reservava uma surpresa transformadora. Em 1913, meus professores percebendo minhas qualidades, aconselharam-me a enviar os resultados dos meus trabalhos matemáticos, 120 teoremas demonstrados de geometria para o grande matemático inglês Godfrey Harold Hardy, que lecionava na Universidade de Cambridge. E então, um milagre aconteceu. Recebi uma resposta emocionante de Hardy, elogiando minhas descobertas e me convidando para estudar em Cambridge. Foi um salto no desconhecido, uma oportunidade que eu jamais poderia imaginar. Deixei para trás minha querida Índia e embarquei em uma jornada que mudaria minha vida para sempre. Assim, fui para a Inglaterra nesse mesmo ano e em Cambridge trabalhei durante cinco anos, progredindo mais ainda na matemática. Minha estadia em Cambridge foi desafiadora, pois enfrentei a solidão e o choque cultural, mas a emoção de estar cercado por mentes brilhantes da matemática tornou tudo gratificante. Trabalhei em conjunto com Hardy e outros renomados matemáticos, como o George Neville Watson, além de John Edensor Littlewood, que foi um bom conselheiro para mim. Nossas mentes fervilhavam de ideias e juntos produzimos pesquisas matemáticas que impactaram profundamente o mundo acadêmico. Contudo, minha saúde frágil tornou-se uma sombra sobre minha jornada brilhante. Enfrentei inúmeras batalhas contra doenças, mas minha dedicação à matemática nunca vacilou. Em 1919, adoeci de tuberculose e, com o coração pesado, retornei à Índia, onde minha saúde se deteriorou ainda mais. Apesar de todos os desafios, alcancei reconhecimento e honrarias. Em 1920, fui eleito membro da Royal Society de Londres, uma honra que muito me orgulhou. Minhas contribuições para a teoria dos números, funções de partição e muitos outros campos matemáticos estabeleceram meu nome como um dos grandes matemáticos de todos os tempos. Infelizmente, minha jornada terrena chegou ao fim cedo demais. Aos 32 anos, em 26 de abril de 1920, parti deste mundo, deixando para trás um legado matemático que continuará a inspirar gerações. Minha vida foi uma saga de amor incondicional pela matemática. Cada fórmula, cada teorema que descobri foi como uma luz iluminando meu caminho escuro. E hoje, quando olho para trás, sinto um profundo senso de gratidão por ter sido abençoado com o dom dos números, uma linguagem mágica que me permitiu revelar os segredos do universo. Sou grato à matemática, pois ela me permitiu transcender as limitações de minha existência e alcançar a imortalidade através de minhas contribuições para essa ciência maravilhosa. Que minha história sirva de inspiração para todos aqueles que ousam sonhar e perseguir seus objetivos, superando todas as adversidades. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti